Hoje no Caso MTV eu vou falar um pouquinho sobre a personalização, que é trazer um pouquinho de vocês, da história de vocês, do estilo de vocês pra festa. Eu sempre digo pros meus noivos que não tem nada melhor do que os convidados entrarem e terem um impacto do tipo Nossa, isso aqui tem a cara dos noivos, tem a cara deles. Então isso é muito legal. Por mais que eu tenha feito a decoração, eu acho que tem que ter o estilo, a cara, o ambiente, tudo de vocês. Tem que lembrar vocês. Então vários toquezinhos de personalização a gente pode dar, como trazer bastante porta-retratos de vocês, porta-retratos dos amigos, homenagear algum ente querido com... Por exemplo, eu fiz um casamento que a avó da noiva fez as passadeiras de mesa, isso é muito bacana. Então sempre que vocês tiverem alguma coisa em casa que vocês queiram levar, que vocês queiram fazer, fazer um potinho diferente, alguma coisa que uma tia gosta de fazer, leva, leva, mostra todas as ideias, tudo o que vocês querem pro seu decorador. E o meu trabalho é juntar tudo o que vocês querem da melhor forma harmônica e também dizer se alguma coisa não fica legal. Então essa é a minha dica de hoje pro Caso Me TV e façam tudo com a cara de vocês.